Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar um arroz bem simples, que é um arroz temperado com mortadela, super fácil de fazer. Coloquei o fio de óleo, agora eu vou acrescentar aqui o alho ralado e vou deixar esse alho refogar um pouco. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. O alho já está aqui no ponto que eu gosto, vou acrescentar aqui agora o arroz e vou deixar também o arroz refogar. O arroz refogou por aproximadamente 2 minutos, sempre mexendo para não queimar. Então vou colocar aqui tempero caseiro, pode ser o sal também, lembrando que tempero é sempre a gosto. Vou colocar aqui também colorau, vou misturar novamente. Agora pessoal, vou acrescentar aqui mortadela ralada, vou colocar aqui ervilha escorrida e lavada e cenoura ralada. agora misturar bem aqui. Está bem misturado, então agora vou acrescentar água, vou tampar e deixar cozinhar. Assim que cozinhar eu volto. Então pessoal, voltando aqui, o arroz aqui já está pronto. Olha que belezura de arroz pessoal. Simples, fácil de fazer, fica soltinho. Olha para vocês verem como que fica soltinho. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Vou colocar em uma travessa para finalizar, tá bom? E façam porque realmente fica muito bom. Então é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal! Tchau! 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 Tchau!